Música Um acidente na rodovia PR-180, próximo ao trevo a PR-566, saída para Itapejara do Oeste, deixou três pessoas feridas. A colisão aconteceu entre um Astra, Placas e Santo Antônio do Sudoeste, conduzido por Daiane Grade, de 28 anos, e um Uno, Placas e Blumenau, Santa Catarina, conduzido por Jonir José Andachuc, de 54 anos. Os dois condutores e o passageiro do Astra, Ramon Augusto Canepa, 14 anos, sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU, encaminhados ao Hospital Regional. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual de Francisco Beltrão. Música Música